Mais um ano o nosso movimento realizou a Jornada Nacional de Lutas. Jornada essa que tem como principal objetivo fazer a denúncia ainda dos mortos do massacre de Eldorado do Escarajá e ao mesmo tempo cobrar do governo a reforma agrária. Esse ano nós conseguimos fazer uma jornada que pudesse envolver também a nossa base assentada com participação em praticamente todas as mobilizações em todos os estados. Houve uma mobilização importante que foi através das marchas, através das ocupações de prédio público do INCRA, também aconteceu mobilizações em ocupações de latifúndios improdutivos, reocupações e num total envolveu mais de 50 mil pessoas da base do Movimento Sem Terra. É importante também reafirmar que o MST prisou por manter as ocupações de terra, reafirmando a ocupação como um dos princípios da nossa luta. Fizemos mais de 67 ocupações em mais de 15 estados, mostrando a força dessa ferramenta de luta que é ocupar o latifúndio produtivo. Marchas importantes, em especial, destacamos na Bahia, onde mais de 5 mil pessoas, mais de oito dias, fizeram uma belíssima caminhada com protestos na cidade de Salvador, com mobilizações e todas elas, com o principal objetivo, pautar a criminalização do movimento social e, ao mesmo tempo, pautar a demanda, que é a pauta do índice de produtividade, a renegociação de dívidas, que já é um ponto antigo, não só do MST, como demais pequenos produtores, e, ao mesmo tempo, pedir o assentamento imediato das mais de 96 mil famílias de sem terras que continuam acampadas em todo o país. Também reafirmamos o nosso compromisso em lutar pelo novo modelo agrícola, que possa sair da lógica do agronegócio, que pode sair da lógica dessa monocultura predatória e, ao mesmo tempo, que possa trocar por uma nova matriz, que prioriza a agroecologia e a produção de alimentos sustentáveis, dentro de uma nova perspectiva que possa melhorar o campo e, ao mesmo tempo, produzir alimento para toda a população da cidade. O MST reafirma o compromisso de continuar lutando pela reforma agrária e, ao mesmo tempo, fazer uma grande aliança com os setores da classe trabalhadora numa perspectiva de construir um Brasil justo, soberano e sem essa grande quantidade de desigualdade que existe tanto na cidade como no campo.